Olá! Estamos aqui com o clarinete Prelude, clarinete de alto padrão, um instrumento muito bom, tá com as chaves em prata, prata não é níquel, tá? O instrumento tá revisado, reguladinho, só tocar, tá à venda na Disc Meme Music Store, instrumento muito bom, a gente vai testar ele agora para ver como é que ele tá, né, com o som, tudo para vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.